Não é carnaval, mas ali tem um passista no Hotel Gran Mercos, pessoal. Alguns hotéis aqui de Boa Viagem tem um passista. Enfeitando a entrada do hotel, olha que bonito aqui, ó. Chegando na Avenida Boa Viagem, depois de ter dado uma circulada aqui, ter ido onde eu morei há 17 anos. Então, estou voltando, pessoal. Olha que maravilha, tarde gostosa para a gente fazer uma caminhada aqui na Avenida, né? Ah, que maravilha, eu vou pela praia, olha que beleza. Curti um pouquinho a areia da Praia de Boa Viagem. Descendo a rampa, pessoal, não é a rampa do Planalto, mas é a rampa aqui da Praia de Boa Viagem. Ó, maravilha, viu? Então, daqui a pouco a galera vai estar limpando a praia, porque tem um lixinho, viu? Então, ó a areia, ó. Então, não pode usar, jogar o lixo na lixeira, né? Tá usufruindo dessa beleza, mas deixou o rastro. Não pode, a prefeitura do Recife está fazendo uma campanha, jogue o lixo na lixeira, né? Então, ó que maravilha. Alerta de perigo na Praia de Boa Viagem, onde tem as bandeiras, aqui ó, né? A bandeira do bombeiro finalizando o perigo em alto mar. Afogamento e mordida de tudo maranto. Ah, meu Deus, beleza. Adoro, pessoal, quando tá assim. Vou chegar aqui mais perto, ó. Tô de tênis, mas aí eu procuro utilizar. Um olhado, ó. Que beleza. Alto risco de afogamento. Ó. Não pode dizer que não tem sinalização, né? Adoro. Em toda extensão da praia. Nessa tarde, ó. Então, vamos lá. O marido tá pelo calcadão, tô por aqui. Né? Beleza. Ó. Quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim. Descobri todos os sete mares. Na verdade, eu sou assim. Ó, pessoal. Que maravilha. Como diz a galera, sem lenço e sem documento. Vamos mais, pessoal. Logo, logo, vou estar bem pertinho da pracinha de Boa Viagem. Curtindo esse vento maravilhoso do litoral vento. Não, 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 né? Então, esse horário assim, a galera gosta de vir pra curtir, né? Muitos já estão aqui desde manhã. Outros estão chegando agora, desse horário, né? Pra curtir. Então, ó. Ó, o marido, pessoal. Resolveu. Ó. Resolveu o fim. Curtir aqui. Então, vamos andar. Bem muito. Ó. Que beleza. Vamos ter que ir pra esse lado mesmo. Aqui, ó. É o meu lado. De volta pra casa. E aí, o vento tá soltando pra cá. Então, maravilha a galera. Aqui, ó. Aqui. Outro ali. Né? Sonzinho. Eu já voltei um sonzinho. Ó. Olha, pessoal. Que beleza, hein? O doguinho, pessoal. Fazendo a sua corrida, né? Agora à tarde. Com o seu dono. Ó. Olha os bombeiros ali, ó. Já falaram que não tinha bombeiro. Aqui na Praia de Pocahacete. Eles ficam assim agora. Não ficam mais naquelas casinhas, né? Eles ficam assim, ó. Aqui, junto com a galera. Tudo junto. No misturado, né? Qualquer coisa. Eles passam. No rádio. Não. Maravilha. A lua já apareceu. Tá aqui no céu, né? Então, eu estava do outro lado. Já estava vendo a lua. Ó. Outro doquinho ali, ó. Maravilha. Tá aqui. Mais pertinho da praia. Ó. Maravilha. Maravilha, pessoal. É a propaganda de um circo que tem o King Kong bem grande. Parece que a galera não está mais gostando de circo, não. Todo dia ele passa fazendo a propaganda, né? Fazendo promoção. Parece que a galera está lá para o lado da embribeira. Então, chegando já pertinho, ó. Aqui do castelinho. vamos, pessoal, vamos seguir nessa maravilha. Olha aí, pessoal. Que beleza. Mais um doguinho. Passeando aqui, ó. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que maravilha, pessoal. Gostou, pessoal, de mim, né? Gostou de ser fotografado, filmado aqui. Dá uma galera aqui, ó. Curtinho. O que é isso aqui? Galera aqui fotografando ali o ar, ó. Que beleza. Castelinho, quem aqui do Recife conhece, ó. É tombado, não pode mexer. O prédio que foi construído agora, que é o bom. Castelinho. Já foi hotel. Casa de festa agora é o salão de recepção do prédio, né? Então, vamos lá. Maravilha. Ó. A galera aqui. Ó o solzinho. Beleza, hein? Vamos lá. Que maravilha. Olha a galera no banho ali, pessoal. Quatro amigos de montado. Estão só na na beirada, né? Pode não, pode não, pode não. Essa hora é perigosa, né? Finalzinho de tarde os tutus já estão preparando. Ó. Maravilha. Beleza. Beleza. Ali, pessoal, vou ter que subir, ó. Ali já está bastante água, né? Não, daqui a pouco eu vou no Tão Sadão. Caminhando. Já estou bem pertinho da pracinha de boa viagem. Daqui a pouco eu estou mais lá na frente. Olha aí, pessoal. Os arrecifes ali, ó. Ainda tem um pouquinho. Céu só que fica aqui entre os prédios aqui da Avenida. Olha como são bonitos, né? Então, esse daqui, ó. É antigo, né? Então, esses daqui são novos. Ó. E ali já é a pracinha. Que boa viagem. Bem pertinho. A galera ali, ó. Gritão. Maravilha. Vamos lá. Daqui a pouco eu estou assim que der pra subir eu já subo. Olha aí, pessoal. Já estou bem pertinho de uma escada que fica aqui bem na frente da pracinha de boa viagem. Aqui já é a pracinha, ó. De boa viagem, né? Então, eu vou subir pra lá. Já está cheio. Né? Então, daqui a pouco não tem mais onde subir. Aí eu vou ter que retornar. Então, já vou pegando aqui, ó. Um pesado. Pracinha de boa viagem. Se bem que tem uma escada ainda pra lá eu vou ver, né? Se der eu chego lá. Mas tem um negócio ali que eu quero mostrar pra vocês que eu não sei o que é, né? E até hoje ninguém também me disse o que é. Então, olha a galera ali, ó. Filmando, filmando, correndo e filmando. Então, é mistério. Vamos ver o que se trata. Está no calçadão, pessoal. Mas eu vou ter que retornar e o que eu quero mostrar pra vocês fica aqui na areia, né? Então, a galera Pracinha de boa viagem já está começando a funcionar, né? Então, cheguei. O que eu quero mostrar. Olha aí, pessoal. Mistério. Aqui em plena praia de boa viagem tem esse bicho aqui, ó. Um buraco sem tampa, nunca dois buracos. E ninguém pode explicar o que era isso aqui. Está aqui. Eu acho um perigo. Alguém pode descender. aqui, ó. Né? Ó. Tem lixo aqui dentro. Né? Prefeitura devia ver isso aqui e mandar retirar logo essa coisa estranha aqui na praia de boa viagem. Agora eu e o marido a gente vai dar um salto. Vai na padaria. Porque é pertinho é caminho. Aí um pouco continho já leva comigo. Vamos lá, pessoal. Ó, o vento tá sensacional essa tarde aqui, né? Tava 27 graus. Eu acho que também porque tá bem geladinho. Então, vamos lá. Esperando o sinal fechar pra atravessar pra ir na padaria ali, ó. Esse sinal aqui é demorado, viu? Mas é melhor do que cortar com o transforço, né? Bom, eu acho que agora dá. Então, daqui a pouco eu volto, pessoal, na padaria. Chegando, pessoal, na padaria, nem todo mundo sabe que aqui existe uma padaria ao lado do edifício Brenar. Fica aqui na avenida, existe essa padaria. Existe sorveteria, então, já tô chegando nela. Chegando, pessoal, na padaria, não tem gente, só tem uma pessoa comprando e o marido e eu. Leva um panzinho quente. Acho que tá quente, vamos ver. E aí, pessoal, dando uma olhadinha aqui, Presunto de peru as lá. É? Ah, maravilha. Peito de frango, peito suinho, né? Delícia, 7,80. Uma bandejinha. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Agora vamos pagar para a gente sair e continuar a caminhada aqui na praia. Maravilha. Esperando, pessoal, o marido pagar, né? Aí, aqui, ó, tem essas cadeirinhas, tem a galera, tem aqui o sorveteria e tem a padaria. Muita gente, não sabe, tá bem pertinho do hotel, aquele hotel azul, o Atranco Plaza, né? Então, aqui, ó, do lado fica o hotel. Então, a galera não sabe, tem a sorveteria e tem isso aqui. Aí, eu posso ir ou pela avenida ou aqui pela rua Setúbal, mas vamos curtindo a praia, que é bem melhor, né? Vamos deixando aqui para voltar para o Calcadão. Olha que maravilha que eles roubiam. Eu gosto de vizinho, não, viu? Mas a galera gosta, ó. a gente descendo aqui pela rua. Então, pessoal, agora a gente, como eu falei, vamos voltar, retornar para o Calcadão, que é mais gostoso do que andar ali por trás. A gente agora está, né? Ali a gente deixa para andar quando dá o sol bem quente. Ó, tem som. mas agora vamos curtir essa beleza de avenida, né? Vamos lá. Olha o hotel, pessoal, que eu falei aqui, ó. O Atlântico Plaza e aqui esse prédio é o Brenan. Na lateral vem a padaria. Muita gente que vem, muitos turistas que vem. Fica aqui, ó. Nem imagina que ali tem uma padaria, né? Podemos comprar qualquer coisa, pão, prédio, meio que assim. Então, é uma dica. que eu estou dando. A galera aqui já está começando a encher aqui, ó. O calçadão. Vem que maravilha aqui, né? É esse o horário que eu gosto de passear. Né? Fresquinho. A tardezinha vai ficando mais bonita com os raios do sol. Né? A galera saindo com seus cachorrinhos, né? E é mais fresquinho para a gente caminhar. Então, já estou bem pertinho de casa. Ali já é o Dona Lindung. Ó. Uma aguinha que acumulou aqui da chuva. Né? Então, para frente. E atrás tem gente. Vamos por ver, pessoal. Olha aí, pessoal. Esse prédio aqui, ó. Que bonito. Ao lado dele tem um terreno que vai ser construído. A galera tem academia top, né? Ali na parte de baixo. Então, quando da noite é que a gente vê a galera fazendo ginástica sem precisar ir para a academia. Agora tem uma lei aqui no Recife onde é necessário ter um professor, né? Então, tem que ter o professor se não tiver multado, fechado. Não sei como é que funciona. Mas o prédio que tiver academia por lei, né? Tem que bancar o professor. Isso aí vai onerar o condomínio. Que é luxo vai ter que pagar, né? Então, ali a galera está, ó, um pouquinho do academia particular, né? Então, pessoal, estou já chegando. Olha a galera aqui, ó, das bicicletas, né? Maravilha! A galera da bicicleta são os grupos que vêm daqui, né? Muitos vêm dos bairros, outros vêm daqui mesmo. Aí, aí espero que já tenham ido para a escola, né? Estudar, aprender, para depois me curtir esse paraíso. Ó, ó o prédio, ó o prédio, ó, que maravilha! Não sei quanto é que está o prédio desse, sei que esse daqui, ó, está 3 milhões, 4 milhões, os defeitos do andar esse bichinho. Esse da ponta. Ele é todo duplo, os vidros, você não escuta barulho. Todinho, os quartos, quando tiver janela, é, pedro duplo, né? está nessa faixa. Então, já chegando ali no Dona Lindu, vamos lá, pessoal. Estou indo para o Dona Lindu, já avistei coisa lá, né? Com a luz ligada, vou ver o que é aquilo, pessoal. Lá no Dona Lindu. Olha aí, galera, Angro, isso aqui é um, é um colégio, né? É a abertura dos jogos internos do colégio. Então, as mães e avós já estão aqui. Aí, perguntaram, quer participar? Aí, eu perguntei, é de graça? Não, 30 reais, né? Independente se é mãe, se é avó. Eu digo, não, não tenho mais filho no colégio, estou só de passagem, aproveito e mostro para vocês aqui, Maravilha aqui, né? Então, voltando para casa. depois de curtir, deixando o Angro ali. Isso não me pertence mais à escola, só quando os netos vieram, né? Ah, os guardinhas ali, fazendo aqui a cobertura. Maravilha, pensei que eu tinha perdido, Maravilha. Está ali, com a minha pipoca. Então, voltando para casa depois de curtir essa maravilha de praia, de calçadão. Ó, é agora que a galera está chegando, né? Ó, aqui na Praia de Boa Viagem. Maravilha, pessoal. Eu vou descer aqui. Ó, e a galera está chegando, quem quiser assistir, deixa eu pagar. é a abertura dos jogos, que é a mão aigada. E cai, ó. Descendo aqui, pessoal, então é isso aí. Passando aqui, para eu finalizar o o ovelho, mostrando aqui um pouquinho, sempre mostro, o movimento, agora está, né? As nuvens, bonitas, pessoal, eu acho que, se chover, vai ser de madrugada, né? Não. Dá para aproveitar bastante aí. Ó, aqui, ó, a galera paradinha ali, para a turma atravessar, né? Ó, vamos lá. Maravilha. Ó, eu vou, pelo, repórter do fantástico. Aqui é repórter do canal Evandro Antrancoense, né? Nada de fantástico, Evandro Antrancoense. A galera sempre acha que eu sou uma repórter, né? Ai, tá grosso não, pessoal. O canal Evandro Antrancoense. Leite. Trabalha lá no prédio. Então, pessoal, é isso aí. Fechando aqui, voltando para casa depois de ter ido lá onde eu morei, né? É isso aí. Ficando porra aqui. Já está começando a escurecer. Eu gosto daquele horário que eu já vi, né? filmando que fica mostrando os raios solares. Tem parante que já está buscando. Então, ficando por aqui, pessoal. Essa caminhada gostosa. Aqui, boa viagem. é isso aí. Você não vai